Pegar o telefone Olá, bom dia! Hoje é o nosso último dia aqui em Paris Amanhã a gente vai pegar um voo pra Cracóvia Cracólogia! Cracólogia! Esse voo é de companhia de baixo custo da Ryanair E uma coisa que acontece nessas companhias É sempre que a gente tem que imprimir o cartão de embarque Senão a gente cobra uma fortuna só pra fazer isso Eu tenho que achar algum lugar por aqui pra imprimir Eu vou gastar uma grana aqui, galera Eu fui comprar equipamento de áudio bom Não é mole não, viu? A gente tá na Objective Bastille, que é uma loja aqui perto da Bastille E é onde a gente comprou as outras câmeras E o cara é gente boa E aí Vivi, tá feliz? Quer ser cumprindo? Estamos aí cumprindo a profecia de que Os brasileiros quando viajam compram muito no exterior Pois é, nós também Não, a gente quase nunca compra nada Mas dessa vez, né? O equipamento é necessário Vamos ver como é que vão sair os próximos vídeos Com tudo isso que a gente tá comprando aqui Por exemplo, o áudio, se Deus quiser, vai melhorar bastante Em relação a esse que você tá escutando agora Já vai ser com um microfone decente Que a gente comprou aqui agora Pior que não Ele desjogou Acho que ele vai pegar o telefone dele E aí não é que a gente conheceu a nossa primeira amiga aqui em Paris? É a Carolina Olá E o ponto alto da nossa viagem é justamente quando a gente consegue encontrar pessoas que moram aqui Ainda mais brasileiras Prazer em conhecer vocês, foi uma delícia a nossa conversa hoje Passar pelo canal Saint-Martin Então vamos continuar nosso passeio em direção ao Sena? E aqui na França é muito engraçado porque não existe morador de rua É um pouco como vocês, são só domicilos fixos Pessoas sem domicilos fixos Como os nomes digitais Ele fala português, tá? Ah, é? Olá Daniel, Patrícia Olá Ah, meu Deus, isso aqui é bom demais Bom, a gente terminou o nosso passeio com a nossa nova amiga aqui em Paris Com a Carolina E a gente agora vai terminar a nossa saga aqui por Paris Fazendo algo bastante turístico Que é um passeio pelo Rio Sena Que a gente vai pegar ali agora E vai conhecer essa modalidade de ver Paris à noite Dessa vez eu também comprei o ticket pela internet Porque tinha um descontinho comprando pela internet E parece condicionais também Como é que fica a imagem? Fica ótimo É mesmo? Não é possível Não tem luz aqui, cara Funcionou O esquema do ticket no celular Sem programa nenhum É, nós recolonizamos 2 euros por pessoa Era 14 e foi pra 12 Legal Eu gosto de recolonizar Então, eu posso trazer para a foto? Ok Perfect So, 1, 2, 3 One more, a little kiss on the check Perfect 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 Hello ladies and gentlemen Welcome to the Bored My name is Anna And I will be your guide today I wish you a pleasant cruise Amém. 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 Música Qual é o seu sonho maior? Você tem o suficiente tempo para mudar seu sonho se quiser. Qual é o seu sonho maior? Nós acabamos de voltar do passeio e o passeio foi bem legal. Pô, curti. Eu acho que valeu muito a pena. E acho que de noite realmente é bem melhor do que se tivesse sido de dia porque fica tudo iluminado, principalmente a própria Torre Eiffel. É bacana. Então se vier aqui eu acho que compensa e sinceramente em termos de custo-benefício foi uma das melhores coisas que a gente fez aqui até agora. E essa era a Dr. Sucre. Esse negócio é açucarado. Falta uma Nutella aí, não falta não? Falta, mas só tinha 3 euros. E era o que dava. Então sim, só lá mesmo. Porque eles já... é o que temos para lá. Então, esse saco não é para hoje. Desculpa. Então você é Inicia. É, mas ela disse que ela não queria. E aí cara, você já curtiu o nosso vídeo? Não! Pô, tá perdendo tempo. Corre lá. Tem muita coisa legal. Toda terça-feira são os senhores da manhã, cara. Pô, eu te dou uma picolada. Ai, tu tá f***a me enxergaram lá.